O cantor sertanejo é que foi enterrado vivo. Isso é verdade, João. Tudo indica que sim. Meus amigos, nós estamos falando de Aladim, da dupla Alain e Aladim. A dupla que teve o seu início em 1976 foi marcada por uma tragédia em 1992. Meus amigos, Aladim faleceu no dia 1º de outubro de 1992, após ser vítima de uma parada cardíaca enquanto passava por uma cirurgia nos dentes. Calma que eu vou te explicar. Tudo. Após ele ter tido essa complicação, devido a uma cirurgia nos dentes, ele teve uma parada cardíaca. E devido a não resposta do seu corpo, eles simplesmente pensaram que ele tinha morrido. Eles anunciaram o falecimento de Aladim, prosseguiram com o velório inteiro normalmente. No entanto, meus amigos, a família do cantor precisou de mexer no caixão porque eles iriam mudar ele de cemitério. E quando o caixão foi aberto, eles notaram que a tampa do caixão estava toda arranhada e o corpo estava de bruços. O que você presumiria nesse caso? Barata, ratos, fantasmas. Ou Aladim estava vivo? Hein? Meus amigos, depois de todo o acontecimento, eles descobriram que ele sofreu de catalepsia. Que é uma condição rara em que a pessoa fica incapacitada, não se move, não fala, incapacita os membros. E é algo temporário que pode durar horas ou até mesmo dias. E foi o que possivelmente aconteceu com ele. Veja a condição em que ele foi encontrado. Em vez de ele estar de barriga pra cima, ele foi encontrado de bruços. Em suas unhas havia farpas de madeira e a tampa do caixão toda arranhada. Ou seja, o rapaz acordou após a suposta morte e tentou sair dali e acabou perdendo a vida sufocado dentro daquele caixão. Pensa, ele perdeu a vida lentamente por sufocamento. E o triste de tudo é que eles estavam no auge da carreira deles. E aí meus amigos, vocês sabiam desse caso? Se sim, deixa seu like, se não, compartilha esse vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau!